Fala pessoal, eu sou o Cabo e estou dizendo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2, isso mesmo, Black Ops 2 Só que dessa vez as gameplays são um pouco diferentes porque foram tiradas diretamente da minha live stream Eu estou fazendo live aí no canal da Twitch e lá eu comecei uma nova conta, que vocês podem até ver o nome aí, um nome bem louco Porque é aquele nome automático do Xbox, então eu comecei uma nova conta, meio que um Road to Commander na minha live Já estou no level 27 e pretendo continuar jogando ela em live Então se você não quiser perder as próximas, só ir lá no meu canal da Twitch e dar o follow Segue lá pra você receber notificação e poder saber quando eu entrar em live As lives estão bem da hora, a última live foram quase 5 horas jogando BO2 e foi muito divertido, então você não vai querer perder Além disso eu tenho mais partidas, além dessas duas que vocês vão assistir Então se vocês quiserem mais partidas de Black Ops 2, inclusive tem um 19 barra 0, uma gameplay bem da hora É só deixar aquele like que eu vou estar sabendo o que vocês querem mais Como é tirada da stream, ela tem uma qualidade um pouquinho pior dos vídeos normais Mas tá bem assim, tá bem de boa, não tá muito ruim a qualidade, é só um pouquinho menor dos vídeos que eu trago normalmente Espero que curtam, então vai pro vídeo Porém eu acho que a Treyarch não precisa de remasterização Pra mim, o único motivo que teve remaster do COD 4 foi porque eles sabiam que ninguém mais aguentava pulo duplo E o IW provavelmente ia dar bosta, então eles falaram, ah mano, vamos mandar um remaster junto Então Maziri, eu também acho muito sem graça o World at War Mas tem gente que gosta pra caralho, tipo, gostar de tipo, nossa o World at War é o melhor COD Mas eu acho muito sem graça, eu nunca vi graça nele Tipo, todos os CODs antigos eu tive vontade de jogar, pra ver como é que é World at War, eu olho e falo, hum Passo Tô de boa Tranquilo, tô suado Tô amazing, pode pá Ah, quem lembra E sumiu né, velho, nunca mais ouvi falar dela Mas pelo menos ela fez aquela participação, né Naquela revista famosa Capa Tão de morto 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 Não vem ninguém no subterrâneo não, vai, deixa eu funkear, de boa, por favor Tão de morto Tão de morto Tão de morto Tão de morto Aqui nas costas Meu Deus, mano, a PDW tem muito recoil hoje em dia, velho Desenharcaram bastante ela Eu atirei mó esperando a PDW antiga, que não sobe nada O bagulho foi nas alturas O bagulho foi nas alturas UAV no stand-by F*** From the UAV inbound Tão de morto O bom é que ela tem bastante barra Tão de morto Ok, que acelera O que é? É o quê? O que é? É muita zica. É muita zica. É muita zica. É porque eu não tenho a teste. Eu estou usando o que tem aqui. Eu teria pego o loadstar. Na real não, 900. É 1200 se eu não me engano. Mas mesmo assim, eu estaria no streak. Eu poderia jogar um pouco mais cauteloso para pegar. Mas agora eu estou um pouco me fudendo. Opa, a N queria jogar com ela. Não tem estoque nessa. Ih, velho. Tem de correr atrás dos caras. UAV aguardando ordens. UAV, embound. Para que? Tem de correr atrás dos caras. Pronto. Teria pego o loadstar se eu estivesse com ele. Que fuder, velho. 12. 21. 19. 21. 20. 21. 19. 21. 21. 21. 22. 22. 23. 22. 22. 23. Agora eu sei qual que acelera. Um double kill, devia ter esperado, os cara começaram a nascer mano. Um dragon fire, ta pegando todas as kills agora. É, ele foi despertado. O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Mas mesmo assim, eu peguei 16 kills sem morrer, 1600 no mínimo. Tem as assistências de Wavy e outras coisas. Então eu teria pego, tranquilo, porque 1700 é o dogs, então... O loadstar deve ser 1400, alguma coisa assim. Mano, é a primeira gameplay minha que eu to jogando depois de ter tirado ele. Eu tirei ele e consegui pegar ele na teoria. Nossa, o cara não tá boostando aqui não, né velho? O que se tá ficando certo de boost, velho? É que não esteja boostando. UAV no将절. Ele não tinha me visto velho, fui carrega. Cara uma coisa que eu gostei muito do AWI e eles não trouxeram de volta? É aquele bagulho de, carregar mais rápido, só que isso descarta as munições inteiras. Você perde bala com isso. É perfeito, porque quando você quiser carregar rápido, é só você carregar rápido. Você tem um drawback, né? Você perde as balas, mas você vai carregar rapidão. Tem um momento que você não tem perigo nenhum, você pode carregar no normal, não vai ter problema. Hellstorm Missile no stand-by. Lightning Strike no stand-by. Vamos, vamos! Aqui, tudo no mesmo lugar, meu. Lightning Strike no stand-by. Acabou. Lightning Strike no stand-by. Objetivo para a chance do time. Bem feito. Vamos tentar fazer uma boa partida de shotgun para finalizar. Game Deathmatch. Que bem que o Acoustics ali é tryhard, né? Ele vai estar de escaragar, com certeza. Ou MSMC, né? Que ele estava jogando. Eu prometo que vai ser uma última partida de rage. Do jeito que vocês gostam. Os prisioneiros. Lightmate! Ação! O que você está lá? 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 Eu toquei e eles nunca nerfaram. Ela tem um range absurdo. Olha isso, eu estou até agora. E tipo, se você atacar no andar de baixo da Nuctown, e você estiver no de cima, pega, velho. Ação! O que você está lá? O que você está aqui? O que você está aqui? Ação! Ação! O que você está acontecendo? O que você está assuming com a gente? Lanças de luzes e coórdnitas. Hostiles têm destruído seu UAV. Nemesis 1-1 está em cima. Lanças de luzes e coórdnitas. Lanças de luzes e coórdnitas. Lanças de luzes e coórdnitas. Ele correu para casa. Deu tempo de virar. Boa, matamos 3. Os barulhos quando você completa a challenge é muito bom. Nossa, o cara deu uma teleportada, meu amigo, pai amado. Vou começar a morrer agora. O foda de Nuktax é que se você perde... Você morre, velho. Você nasce muito longe. Se o seu time não está dominando no meio, é foda. Nossa, eu tive que agachar. Cara, que lag é esse, velho? Está dando drop na live, gente? Pô, estou teleportando do nada. Olha isso. Tô correndo. Tô correndo. Ele nem me viu. Os caras nem olham o minimapa, mano. Eu atiro atrás deles e eles estão nem aí. Tem que matar. Não deu pra pegar. Ai, lag. UAV inbound. Não deve só o host que não tá meio compatível comigo aqui, porque tá foda. Ah! Põe ele! UAV inbound. O que é isso, velho? UAV inbound. Ele está fora. Ele está fora. Põe ele em cima. Ah, velho. Como é que não pegou esse tiro, cara? Põe ele! Põe ele na UAV inbound. Effectiva de finalização. Operação confirmada. proteção confirmada. Strategia de finalização. Matoleiro inspirado dela. UAB emräы. Continuação quase completa. Não vai voltar. Vai voltar. Airbus isp future! ele deu. Não, moral, o que que é isso? Tá jogando a W aí, filhão? Tá passando bem? O cara já tinha me matado e tava pulando ainda. Tá morrendo. Se eu tivesse matado ele, eu poderia ter matado o da frente e conseguido avançar. Agora que é foda. Os caras tão com o domínio do meio. É impossível praticamente ruxar pra lá, velho. Uma shot. Nossa, deixa eu passar. Obrigado. O cara nem sei porque eu atirei. Sabia que eu não ia matar. Merda. Bom, tio, vamos ganhar. Não vamos perder, não. Bom dia, não faz igual ao outro lá. Vem cá, acústico. Vamos ver se eu tilto ele com esse teabagzinho. Buzzkill, aí é delícia. Eu tenho que passar pra lá, velho. Se eu passar pra casa, eu mato todo mundo. Mas tá difícil voltar pra lá pra frente. Tá estimando. Ah, esse lag. Uh! Última partida ruim o quê, meu parça? Aqui é Remington. Ó, vamos, velho. Só teve BO2, só BO2, vaga. Foi mais de três horas, só BO2. Que delícia desse jogo. A gente vai finalizar stream com essa partida. Vamos ver os stats dessa conta. 38 barra 13. Ah, se eu amo esse jogo demais, velho. Caraca, velho. Como eu queria que esse jogo lançasse de novo, velho. Como que eu queria... Eu queria muito ter a sensação de jogar ele de novo pela primeira vez, velho. Muito bom esse jogo, velho. Três triple kills. Delícia, velho. Delícia demais. Cadêzinho 2.35. Mesmo jogando mal, deu pra fazer a brincadeira. O in-lodge tá triste, né? Triste. Os meninos não tão ajudando no TDM, não, velho. A gente só jogou TDM aqui. Essa aí, quatro mercilas. Os muito streaks. Onde que deu medalhas, hein? Lembro mais, hein. Nossa, a gente pegou um mega kill até, mano. Pad feed. A gente só chegou no 10, mas eu peguei 19... Ah, é verdade. Eu peguei 19.0, mas eu fui com killstreak, né? Não, não conta. É hora, velho. Tchau, tchau.